No salto, obteve 14.233 americanas que buscam o bicampeonato da competição. Aí inicia a série com o Weber, que é um movimento criado também por uma ginástica americana, sub-elevação a oitava, a parada, e aí um lindo giro com o voo sobre a barra na posição carpada, novamente, voo para a barra baixa, voo para a barra alta, uma execução muito boa. Saída em duplo mortais esticados com pirueta, saída bastante difícil. Olha, teve muita dificuldade, teve uma ótima execução, passou tranquilamente pela prova.